Música Alegria, alegria, canal rural Odair Terra e amado Batista Como é bom quando chega o nosso dia falar contigo minha família brasileira Tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Foi tudo bem? E agora deixa o teu controle lá E vamos curtir uma hora especial com o amado Batista O meu amigo famoso Tudo bem? Que prazer estar com você Como é bom estar de volta no seu programa Apresentando música nova O Disso Novo que está saindo aí agora Vai estar em todas as plataformas digitais No mês de novembro inteiro O mundo todo Amado, eu só tenho que te agradecer A gente já fala em off muito tempo E falamos já por telefone várias vezes Eu só tenho que te agradecer a você Tirou um tempo Vim aqui cantar Mostrar teu novo trabalho Com exclusividade por dar em terra No canal rural A gente até viu que até nem está ensaiando um pouco essa música O amado fez um improviso aqui Mas saiu show Parabéns a essa banda maravilhosa A melhor banda do Brasil Que está acompanhando o amado Pro mundo todo aí, né amado? Exatamente Ensaiadinho E eu feliz como sempre Estar teu lado, né meu amigo famoso Porque com você eu fico sem palavras Porque quem manda no programa aqui Igual eu falo São os meus convidados Meu amigo Eu que tenho que agradecer a você Sempre pela lembrança De me convidar pra vir Fazer o seu programa E sempre em especial Uma hora de amado batista aqui Não é fácil Todos os canais Todos os amigos Todo mundo que faz isso Que tem a oportunidade de fazer isso E eu agradeço muito a você Pelo carinho sempre Não, e eu estou aqui nessa casa nova Precisava de você Precisava da tua audiência Eu também precisava de você Aliás, eu preciso de você sempre Eu tenho uma música nova agora O Paixão do Genevaldo É uma música do disco novo Que é um shot legal Para as pessoas ouvir Muito gostoso Para dançar, né? Para brincar, não é? Fico com dó do Genevaldo Coitado Foi a situação que ele passou É verdade Amado, o que você preparou Para nós mais uma música? Oh, meu amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana que vinda Quero ver minhas três Brilhando pra mim Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso mundo Há muito tempo eu sonho Esse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Portas inteiras do mês Do nosso amor Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Sucesso, Amaro Batista! Bote a champanhe na mesa Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso mundo Que há muito tempo eu sonho Esse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas e a champanhe na mesa Rosas e a champanhe na mesa Simbolizando nosso amor Desliga a champanhe na mesa Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as rotinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Com você esse momento Bom, Amaro, nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso, né, rapaz? Vila Cavalcão Isso é lindo, né, rapaz? Olha, tá de parabéns Um abraço ao Pedro, né? Ao Zé, aliás, Zé César, né? Cadê ele? Tá por aí? O Zé, tá ali Obrigado, Zé, que é o proprietário Obrigado pelo carinho Que lugar maravilhoso, né, rapaz? Lindo, lindo, lindo Isso aqui é muito lindo O lugar pra você passar o dia inteiro, curtir E eles que têm almoço, janta, final de semana Olha que maravilha Vou vir aqui Curtir, vale a pena, né? Curtir, vale a pena Natureza, né, Amaro? Bom, e você, ó, daqui a pouquinho Cadê o Elber? Vem aqui, Elber Vem falar comigo agora Uma coisa muito séria também Daqui a pouquinho Eu tô recebendo um cantor Que vai ser uma surpresa pro Amaro Ele é um grande artista lá no Rio Grande do Sul Fez, tem uma banda musical Fez muitos anos essa banda Era vocalista essa banda E saiu carreira solo agora E as coisas andam Os ventos e os ventos vão levando as pessoas E o maior sonho É ele cantar Uma música com o Amado Batista E eu sou fã dele Porque é um ótimo cantor, compositor Uma pessoa do bem Viu, Amado? É um cara respeitado O cara é do bem Se não fosse do bem Não estaria comigo Você sabe bem disso E eu falei pra ele Rapaz, então você pega o ônus O cavalo, o de bicicleta E vem a Goiânia Porque eu estarei gravando o Amato E não é que o rapaz chegou Ele tá tremendo E tá lá Suando Daqui a pouquinho Eu vou contar a história Já já pra vocês Né, Amato? Isso aí Vamos fazer mais uma? Bora, fazer mais uma O programa é teu O especial Amado Batista e banda Vou cantar uma canção Daquele disco lá Do 40 anos Que teve a participação Do meu amigo Elias Wagner A música dele É Maravilhosa Sou igualzinho a você Ah, essa canção Infelizmente não tá aqui agora Pra cantar comigo Mas vamos cantar Eu ia pedir isso pra você Show, parabéns Segura E minha sobrinha Que havia A Mariana Mariana Rodrigues Com seu violino Vai dar um show Daqui a pouquinho E outra coisa Junta com a gente Se você me permitir Depois Eu vou explorar um pouco A tua banda, tá bom? Mais ainda Eles vão adorar Tá bom? Segura, Brasil Sucesso Amado Batista Ao vivo no Daítero Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua No encontro casual Você pegou duas horas Veio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos a conversar Além dos meus sentimentos Estava o brilho por dentro Eu queria só um minuto Me falar Dessa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz Um grande perdedor Dei tão pouco Estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito Como uma das novas Se Deus é finora Este é certo contra nós Você vai ter que entender O preconceito Fez você viver Como talvez Mas eu sou igual Você é você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Estava preso por dentro Eu queria só um minuto Me falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz Um grande perdedor Dei tão pouco Estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito Como uma das novas Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito Fez você viver Como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender Você vai ter que entender O preconceito Fez você viver Como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Amado Batista Que canção maravilhosa Né rapaz Um abraço especial Compositor Meu amigo Elias Vaga Ele gostou Ele me deu uma visita aqui É verdade Tem que vir aqui Nós convidamos uma vez Cantou a primeira vez aqui no programa E nós ficamos combinados Ele vim se apresentar aqui Vamos deixar marcado Já viu Vamos Quando ele vier aqui Vou convidar pra vir aqui Pra gente cantar juntos Claro E eu quero Claro com certeza Uma canção maravilhosa E obrigado a você Que está curtindo O Odaité No canal Rural Você que está chegando agora Você está curtindo Ao vivo Amado Batista E sua banda O seu novo trabalho Aguarde 2022 Está vindo O repertório novo Do Amado Está vindo Show especial 2021 agora Agora também já está Com show novo Agora já vai ser as músicas novas Todas as plataformas digitais Todas as plataformas E o show já está Com show novo Já tem show O show já vai incluir As músicas novas Claro É isso aí Parabéns Bacana Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Rudei na cama Rudei na cama a noite inteira Não quero mais Não quero mais viver sozinho Pensando em você Pensando em você Pensando em você Pulei na cama a noite inteira Com saudade de você Numa libreta nada Esperando em você Esperando em você Esperando em você Deixei a minha porta aberta Não quero mais Não quero mais viver sozinho Amado Batista ao vivo Sucesso Quero fazer um desafio Para você Telespectador Você que está curtindo O programa no Brasil E tudo O que você está achando Do especial do Amado Batista E banda Banda no WhatsApp Da produção aqui Para você dar a sua opinião E ver o que você está achando Desse novo repertório Do meu amigo O famoso Amado Batista Obrigado a vocês todos Que estão curtindo A gente faz com amor Com carinho E ao vivo aqui Sem combinar nada Amado Exatamente É a vontade Isso que é o mais importante Não é? Exato Quero agradecer mais uma vez A Vila Cavalcari Pelo carinho Essa casa maravilhosa Agradecer também A Terra Produções Que está fazendo Essa filmagem muito especial Toda a equipe do Odai Terra E também claro A Terra Shows A gente sempre está falando A Terra Shows Você que quer apresentar Aqui no programa Estamos com a agenda 2022 aberta E você que quer vir Sentar o meu lado Mostrar o teu trabalho Aquele sempre Ditado que eu falo Que você também sabe bem disso Quem não é visto Não é lembrado Não adianta você fazer Um trabalho maravilhoso Concorda Amado? O Amado Você tem um trabalho maravilhoso E só você ficar mostrando Só para os parentes Pois é Ainda bem que eu tenho Um parente forte Assim que você Que vem cá Me deixa mostrar As buscas novas Todas as buscas Verdade Bom E você então Você Entra em contato Com a produção Aqui para você Ter maiores informações E você vir Sentar ao meu lado E lançar o teu trabalho O teu grande sonho Sucesso E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Não tive pena do teu pranto E disse Pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sei Sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitei Um mês e pouco Mais tarde Ela me casei Mais um dia Sem motivo Ela me falou Ela me falou Vou embora Desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo A verdade Eu nunca te amei O teu pau E tua casa Foi que eu fiquei E era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Amado Batista Que maravilha Olha o pessoal Nós estamos gravando o programa Ao vivo aqui Claro O amado com a sua banda E estamos também passando Pelas nossas redes sociais aqui E o pessoal do Brasil Todo mundo Do Ceará aqui Um abraço pessoal Do Ceará Obrigado pelo carinho Sergipe Enfim E pedindo São Paulo E estão pedindo aquela música Que você é aquela sala de cirurgia O quarto do hospital No hospital Vamos cantar o que você quiser Pode fazer sair do hospital Então o texto é maravilhoso Hoje eu vou Especial Amado Batista E não dá em terra Aqui Sucesso é com o Amado Batista Amor perfeito O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria Seria a nossa alegria No hospital Na sala de cirurgia Entre nós dois Entre nós dois Seria a nossa alegria Seria a nossa alegria Amor perfeito Aos poucos Analistas do grupo JM Hoje está a carreira só E compositor E o sonho dele Por incrível que pareça O sonho dele Incrível que pareça não Porque ele é sucesso já E ele cantar ao teu lado Amado Olha que alegria Rapaz, a alegria é minha De cantar do lado Uma pessoa talentosa Como ele Conheço a banda dele Que ele sempre cantou lá As músicas As músicas As composições dele E essa música De Porto Alegre É maravilhosa O maior sucesso Cleito Seja bem-vindo Cleito Borges Coisa boa Daí Terra Quero primeiro agradecer a Deus E agradecer você Por me colocar aqui Ao lado do Amado Batista Eu venho percorrendo já Trinta anos Em shows do Amado Batista Assistindo, curtindo Sempre primeiro da fila E minha família A gente é Todo mundo é fã E o que eu posso dizer É sempre A gente nunca desistir do sonho Porque agora pra mim Eu tô realizando meu sonho Que é algo assim Inacreditável pra mim De estar aqui ao lado Do Amado Batista Poder encostar no braço Grande cantor Grande ídolo Obrigado Cleito Eu tô realizando um sonho assim De trinta anos Correndo atrás E achava que Seria muito difícil Mas nunca perdi as esperanças Ô Cleito Você está aqui Graças a Deus Porque você é um menino talentoso É um menino do bem Por isso que eu convidei A você estar do lado do Amado Porque eu sei que Você é uma pessoa Que vai torcer por nós Né Amado É uma pessoa E ele é muito talentoso Ele é muito talentoso Essa música dele Eu conheço Sucesso pra caramba Faz um pedacinho dela aí Faz um pedacinho Essa é a melhor banda do Brasil Fã de todo mundo Que tá aqui Eu acompanho na televisão só Né Essa música é muito boa Vai lá Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Continuando Olha ali ó Vai Segura o Brasil Eu moro aqui Você mora aí Estamos tão longe Será que vai dar certo Nessa distância Dá tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade E o que? Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir E a minha grana Gastei cartão Ligando toda noite Pra ti Tudo por amor Tudo por amor Vamos lá Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Ai, Madão Porto Alegre Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Porto Alegre é longe E o Cleito Boy E a Madão Provou? Muito boa a música Porra a música Quase que ia dançar aqui Porto Alegre é longe Eu ia buscar lá Tuas beck Lá e ia dançar aqui Amado Eu ia buscar uma beck Tu ia dançar aqui Essa música Pois é De tanto que é boa Presente Olha Esse maravilha Melhor macarrão do Brasil E pro Cleito também Levar pro Porto Alegre Porto Alegre é longe Maravilha Muito obrigado a MG MG Tá aí uma carãozinha Marinha Olha só E trigo Dá pra você Você guarda pra nós almoçar juntos E tu lá na tua casa Com certeza Combinado hein Combinado Combinado MG 56 anos Parceiro do Daí Terra MG Que lá em casa Só tem MG Você que tá aí Em casa Você que é artista Sempre falou da Terra Show Oportunidade Oportunidade Você também tem que correr atrás Não adianta só Sentado dentro da tua casa Na tua casa Sabe o que vai chegar Só as contas Luz, água, telefone Etc, etc A multa de carro Se você não correr atrás Dos teus sonhos Você não realiza Então aproveita a oportunidade Você que é cantor Artista Venha desfilar aqui No Daí Terra Venha mostrar teu trabalho Para o Brasil todo Entre em contato com a Terra Produções Tá aí a Terra Show Aliás Telefone tá aqui Do WhatsApp Fala com a minha produção E você vem Sentar aqui do meu lado Como o Cleito Borges Tá fazendo Cleito Meu querido amigo Obrigado por ter vindo aqui Tô muito feliz Mas eu quero Sei que você Tá emocionado Canta a música Com o Amadão Emocionado Já passei a tarde inteira Com nervoso Em banheiro Rapaz Parabéns a você Essa música sua é maravilhosa Parabéns Obrigado Amadão Obrigado Sucesso de Amadão Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Vai Cleito Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou cansado Alô Brasil Eu com o Amado Batista O melhor Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou tão só Leilão virtual Novas O que eu estou... Para? O que eu estou... O que eu vou... Eu tenho que ir